Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Modelo mandra aqui do jeito que as bandida gosta menor Pesado também chuta a porta, cheguei na quebrada de novo Corolla, elas posse e gosta A bandida treinada gostou do estilo, falou no ouvido que eu sou bonito Trajado, Diocle, mandra aqui envolvido, elas posse e gosta Quando tô de meia alta adora, quando tô de pé nem me olha Mas não é assim que funciona, desacreditou, então toma Que os menor mandra que tá lá na gomona, com várias amigas e várias gatona Bebendo whisky, fumando uma bomba, tirando onda Quando tô de meia alta adora, quando tô de pé nem me olha Mas não é assim que funciona, desacreditou, então toma Que os menor mandra que tá lá na gomona, com várias amigas e várias gatona Bebendo whisky, fumando uma bomba, tirando onda Tirando onda Modelo mandra aqui do jeito que as bandida gosta Menor, pesado também, chuta a porta, cheguei na quebrada de novo Corolla, elas posse e gosta A bandida treinada gostou do estilo, falou no ouvido que eu sou bonito Trajado, Diocle, mandra aqui envolvido Elas posse e gosta, quando tô de meia alta adora Quando tô de pé nem me olha Mas não é assim que funciona, desacreditou, então toma Que os menor mandra que tá lá na gomona, com várias amigas e várias gatona Bebendo whisky, fumando uma bomba, tirando onda Quando tô de meia alta adora, quando tô de pé nem me olha Mas não é assim que funciona, desacreditou, então toma Que os menor mandra que tá lá na gomona, com várias amigas e várias gatona Bebendo whisky, fumando uma bomba, tirando onda DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Bebendo whisky, fumando uma bomba, tirando 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 uma bomba